Hey bro, eu sou o Joãozinho trazendo mais um vídeo aqui pro canal, pra esse canal lindo, maravilhoso, que eu sei que vocês amam E é o seguinte, antes de começar o vídeo, tem um amigo meu que tá aqui, ele sofreu um acidente A boca dele foi picada por um inseto, que a gente não sabe qual inseto que é E a boca dele tá inchada, tá parecendo que tem uma mora na boca dele, assim, uma maçã na boca dele Eu tô passada Mas a gente ama ele ali com todo carinho, com todo amor do mundo Vou dar uma mostrada na boca dele pra vocês antes da gente iniciar esse vídeo Vou mostrar só um pouquinho, Gui Coisinha besta, assim, só mostrar um pouquinho da sua boca Vem comigo aqui pra esse momento emocionante de mostrar a boca de Guilherme Tasquete Vai, é só um unilateral, um beicinho Tô zoando, deixa eu ver, tá tranquilo, gente Ele tá falando que ele acha que tá inchado, mas eu acho que não tá não Tá me sorrindo Não, não, não Vocês acham, gente, que tá inchado? Eu acho que tá parecendo um lado do coração maior Coisinha, coisa Vai ficar tudo bem, para, vai ficar tudo bem Ela só tá um veneno na sua boca, depois o veneno passa, o seu beiço cai e vai ficar tudo ó É, o veneno... Aqueles, né? Laris tá ali tirando altas fotitas Nossa, eu tô dando spoiler do quarto, eu não mostrei o quarto pra ninguém ainda Vou mostrar o quarto agora O quarto não tá 100% pronto, porque eu tenho duas viagens pra fazer Sexta-feira agora eu viajo para os Estados Unidos Vou gravar muito conteúdo lá pra vocês Depois eu viajo de novo, também vou gravar muito conteúdo na outra viagem E aí, quando eu voltar, o quarto vai estar 100% pronto Mas por enquanto eu vou mostrando como o quarto tá, ele tá ficando muito legal Você gostou do quarto, Mariantes? Sim Ah, e o meu outro quarto vai virar o quarto da Maria E ela falou que ela quer o quarto inteiro Preto De Bob Esponja, de desenho animado Porque ela adora, tá bom? Pode ser? Pode ser pra você, Maria? Pode ser? Vamos lá mostrar seu quarto primeiro, antes de mostrar o meu, vai Tem nada lá Mas é que a gente vai mostrar e vamos pedir ideias pro pessoal Mas é não, eu já escolhi, vai ser preto Preto? Não é melhor cinza, porque preto mancha a parede Vamos lá, vamos lá, você vai falando o que você quer preto, o que você quer... Vem, Maria Vem, Maria Edson Maria, seria muito triste eu deixe um peito agora na sua cara, né? Vamos lá mostrar o quarto da Maria E daqui a pouco eu volto com mais detalhes aqui do meu quarto Gente, esse aqui era o meu antigo quarto Não tem mais nada, né? Não tem mais nada no quarto Ó, coisas que a Maria vai reaproveitar do quarto Que é legal A cortina, que é uma persiana Ok Você não quer a cortina? Não, mas não É o que? Ó, essa lâmpada Vai falar que minha lâmpada não é bonita Então ó, a Maria vai poder reaproveitar Cortina, é uma persiana Mano, foi cara, essa persiana Só que não cabe na minha janela lá de cima Então vai ficar pra Maria Essa lâmpada também, que é style Vai ficar E a minha cama Que é uma cama grande Até pra você É isso Isso aqui é o que, Maria? Fala as cores que você quer do quarto Vai, onde? Preto e branco Mas tudo preto? Não Tipo Essa da minha de 300 Podia ser Eu acho que é assim Isso, legal Aqui preto Preto Eu acho que essa da televisão Podia ser Branca Ou Preto Preto, melhor preto Eu entendi Isso aqui é tudo preto E essa branca Eu acho legal assim também Eu acho legal Legal E é isso, gente Aqui, né Tem minhas coisas ainda pra tirar Aí vai ficar isso aqui Pra Maria colocar as coisas delas Sei lá Depois a Maria vai enfeitando o quarto Do jeito que ela quiser Ah, outra coisa aqui no meu quarto Era ruim Isso aqui é transparente Acho melhor você colocar alguma coisa Tá, esse aqui é o banheiro da Maria, né Esse é o banheiro já é quase preto já E é basicamente isso A gente vai mostrando também A evolução do quarto da Maria Enquanto o meu quarto vai ficar pronto A gente também vai conseguir fazer A evolução do quarto da Maria Logo mais, bro Agora vamos ao que interessa Não, não tá pronto Mas já tá É, pronto entre as Quase pronto Eu também, não tá estranho Oxi Mas eu gostei Não sei A câmera tá estranha hoje A câmera tá diferente É mesmo, é? Meu quarto é uma ala separada da casa Isso aqui, chegando É o escritório Vai ter a mesinha do escritório Aqui a luz, tudo certinho Mesinha do escritório vai tá aqui O frigobar vai pro meu quarto Não vai ficar aqui Que é legal ter um frigobar no quarto O frigobar pretão no quarto Aqui a porta Abre Maria Você mostra Vai, você mostra Você mostra Tcharam Tem dois embustes na minha cama Coisa linda, né? Um caboclo mais inchado Que uma maçã Mas tudo bem Aqui é a parte do closet Que não tá pronto A gente vai ter que levantar aqui Mas por isso tá essa bagunça Mas aqui vai ser um closet Aqui onde tá tudo esses tênis Vai ser um espelho Um espelho gigantesco Aqui um sofá É um sofá cama Ele estica também Se alguém quiser dormir no sofá Tranquilo O ar-condicionado que foi colocado Hoje, ontem Eu morri de calor aqui Sofá cama É sofá cama legal Tranquilo O ar-condicionado de hoje Aqui vai ter uma lâmpada Muito style Que eu comprei Só que ainda não chegou Tipo, ela fica pendurada Que é style Tem a minha cama Que ela é um pouquinho grande Até É, realmente Mano, olha o tamanho da cama Gente, sério Olha isso aqui Mano, olha o tamanho Sobe aí, Maria Olha isso, gente Não é nem uma cama Cabe, tipo, mano Olha vocês três Deita lá Deita aí, Maria Três pessoas A boca do Gui A boca do Gui Tá ocupando mais espaço Que a lá e a minha irmã junto Mas tá de boa Hoje é o dia Pra fazer bullying Tranquilo Ah, outra coisa Essa televisão vai ir pra Maria Que eu preciso de outra televisão aqui Porque essa televisão no meu quarto Era grande Aqui ela ficou, mano Parecendo um monitor de computador Tá muito pequeno Um tapetinho aqui Softbox Aqui vai ter uma cadeirinha Pra eu jogar Fortnite Sentado tranquilamente Andando pra lá Aqui, nesse espaço atrás Vai ficar o frigobar O frigobar já tá ali Amanhã o frigobar já tá instalado aqui Tranquilo E aqui é muito alto Ah, e aqui também a janela Ah, falta uma cortina também Gente, vocês não estão entendendo De manhã bate o sol E como a gente não comprou a cortina Ainda eu acordo, tipo, muito cedo Mentira, eu não acordo não Mas fica um sol meio chato, né Banheirinho está aqui O banheiro também é tecnicamente grande Só que o banheiro não tem pia Não, pia não Pia tem Não tem tordeira Privada, né Pra Maria fazer cocô Pro Gui, pra Lari fazer cocô A boca do Gui fazer cocô O box é grandão Também Aqui tá o chuveiro E o box é muito grande Olha isso É um box gigantesco, mano Então, tecnicamente Ainda faltam alguns detalhes No quarto Cortina, closet Terminar o banheiro O banheiro falta pintar também O banheiro vai ser preto Falta os criados mudos ali Faltam algumas coisinhas Mas esse é o resumo Do meu quarto por enquanto, gente Olha o tamanho dele Eu vim pra cá Só pra vocês entenderem Olha o tamanho do quarto Ó É muito grande Fora o escritório lá fora É um quarto Legal, bro E outro E outro Eu tô morando aqui Tô morando no AP dos youtubers Também Então tipo Meio que eu moro um pouco aqui Moro um pouco lá Moro um pouco no Google Lá, bro Tudo isso Ó, a gente tá aqui Procurando soluções Pra boca do Gui Procurando aqui no Google O que a gente pode fazer O que aconteceu O remédio O anti-inflamatório Não sei E aí ele me veio com uma ideia Porque ele é uma laja Entendeu? Pensa numa pessoa Cobre muito Não, porque a Maria Ela adora, né Ela não gosta muito De zoar gente Só um pouquinho, né Não, ela tá fazendo um inferno Na minha vida Porque ela tá só Ela tá Oi Tudo bom Então a gente teve A ilustre ideia De trollar a Maria Não, mas posso falar? Sempre sobra pra mim No final Ó, eu vou até virar a câmera pra mim Gente, é o seguinte O problema é que a Maria Gente, tá muito ruim Tá muito ruim Você jura por tudo Que eu tô assim? Não, a câmera deixa Um pouquinho maior Gente, eu não sou assim, tá? Eu juro por tudo A Maria Pra trollar ela É muito difícil Porque a Maria Já tá ligada Tá acostumada Trollar a Maria há muito tempo Então Isso é uma trollagem muito bem Pensada Entendeu? A trollagem em si Na hora que ela vê Ela vai olhar e vai falar assim Choque da Maria É trollagem Ela vai sacar Ela não vai conseguir prolongar Porque ela manja Ela vai manjar Entendeu? Tipo, não é tipo Ai, meu Deus Será que é trollagem? Será que não é? Não, não Ela já vai olhar Trollagem Então, a ideia de trollar a Maria É sempre o que? A Maria e minha mãe Eu sempre faço isso A ideia de trollar eles É o choque dela A reação Entendeu? Então a gente tenta Pá Pegou a reação engraçada dela Acabou Acabou Porque é isso que acontece sempre E ela não espera, óbvio Ela acha que É... Não, vai ser muito bizarro Pra ela vai ser um choque Porque ela acha que a Lari é só sua amiga Não vai entender nada E eu conheci a Maria hoje, gente Não, e outra Que vai ser um bagulho muito bizarro A gente não vai fazer tipo algo Sei lá Vamos tentar fazer o mais bizarro possível Só pra gente pegar a reação dela Tipo, muito escroto Sei lá Uma coisa muito diferente E a Maria é muito sincera Ela é sem filtro nenhum Juro É O que ela pensar Ela vai falar E por a Maria ser criança Ela tipo Não vai entender nada Porque ela acha que beijar na boca Tipo, namoro já Sei lá Tá ligado Então tipo, ela vai ficar 11 anos Você estava se zoando até agora Estava falando na boca É, e do nada Então vai ser um choque pra ela Essa é a nossa ideia Vai dar certo? Não sabemos Passar desodorante na boca Crianças, não façam isso Eu juro, não faz Não faz mesmo Gui, você apareceu no canal E não fez Death for Haters Eu não consigo parar Eu conheci de coisa Death for Haters Death for Haters Death for Haters Death for Haters Bro Então é isso Vamos chamar a Maria daqui a pouco Gente, vai ser o seguinte Tipo, como é muito difícil Trollar a Maria dessa forma Chamar ela e ela Vem desde a boca Agui, você babou tudo na minha cara Olha as minhas bocas Tá de boa, esquece Gente, não tá dando não Esquece o padrão de beleza De ter a boca igual Você vai descer com a Maria Com a câmera E vai falar assim Maria, você não vai acreditar O joinha lá Eles tão ficando lá em cima Você tipo, gravando tudo Então tipo, pra não parecer Que vai ser uma trollagem Entendeu? Ela vai achar que tipo Vocês dois vão querer pegar a gente no flagra Tá ligado? E aí na hora que a Maria chegar Ela já vai ver Ela já vai tipo, desconfiar muito Ela vai ver você com a câmera Ela já vai desconfiar A Maria é ligeira Você empurra ela pra dentro do quarto Quando chegar aqui dentro do quarto A gente vai fazer uma zoeira com ela Jogar leite ninho Jogar água nela Entendeu? Não, vamos jogar água E depois o leite ninho Pra aguentar o leite ninho Não, vamos dar uma zoadinha com ela Sabe por que? Pra zoar Ah, sou curiosa Não sei o que Entendeu? Então é isso, gente Agora o Gui vai lá E vai falar isso Vamos jogar água e leite ninho E Nutella Não, Nutella não Ela vai pistolar muito Ela vai Maria Oi Vem cá Oi Você não vai acreditar No que tá contando lá em cima Eu tô sentada Eu tô louca O João e a Lari tão ficando Tá louca, ele é só amigo Tão ficando Você tá mentindo Você tá mentindo Isso são amigos Eu juro que eles tão ficando Vamos subir na enzima E pegar eles no flagra Pera, 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 pera Pera, pera Eu juro que eles tão ficando Eles são amigos Eles tão ficando Fica lendo Pera, pera, pera Vamos abrir a porta Devagarzinho Devagarzinho Que foi? Ah This is true True, bro True, bro True, bro True Ah Guilherme Eu não acredito Não, não Guilherme Vai dar Maria Não, não Acabou Não, não Maria Não, não Maria Sai Sai Oiê Maria não E pra ele pintar sua boca Mano, meu quarto Era uma vez um quarto Olha a Maria, olha a Maria Adorei sua mecha loira, Maria, tá linda Gente, esse foi o vídeo Mano, se inscreve no canal se você não for inscrito Me segue no Instagram Segue a Lari no Instagram, tá aparecendo aí Segue o Gui no Instagram, segue a Maria no Instagram É nóis, valeu, falou